No Arena 180 desta semana, você vai conferir um bate-papo super bacana com o ex-jogador Rubens Chara. E você, se inspirava em quem? Era o Zico, o Zico. Depois eu, já garoto, comecei a observar o Neto batendo a bola. No Alvo 180 desta semana, vamos dar mais uma paradinha no futebol amador de Kixerambi. E dessa vez, vamos conhecer a história do Cruzeiro da Cidade. Rapaz, o Cruzeiro tanto era forte dentro de campo, como o suporte que era dado que nós assistimos na época. Até então, eu não sabia que o Cruzeiro era uma equipe tão querida na cidade. Nós vamos conhecer também a história da jogadora cearense Fátima Dutra, que saiu do Ceará para jogar em Portugal. Sim, eu sou grata a todos os clubes que eu passei, por quem todos eu aprendi. Também iremos falar sobre as equipes cearenses de futebol. Tudo isso e mais um pouco no Arena 180. Quinta-feira, a partir das 18h, na Sertão TV. A gente aguarda você. Vem com a gente. 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 Vem com a gente.